A greve dos professores ao último tempo de aulas foi adiada para quarta-feira. Estava marcada para hoje, no entanto o governo exigiu um pré-aviso de greve, entregue com 10 dias de antecedência e não com 5 dias úteis. O protesto foi convocado pela plataforma de nove organizações sindicais contra o novo regime de recrutamento e pela recuperação de todo o tempo de serviço. Na quarta-feira arrancam ainda as greves, ao serviço extraordinário, ao sobretrabalho e à componente não letiva, sem impacto nas aulas dos alunos.